Alô, presidente TC! Chegou a hora! Unidos da ponte eu sou, tenho rádio São Mateus, Eis o limiar da minha história. Oh, 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 a ponte toda ele deu do que hoje sou. Oh, 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 a ponte toda ele deu do que hoje sou. Mas eu digo que hoje, hoje sou luz ao luar. Perto que a ponte seduzia, vento de marola me conta. Meu canto brinquei de Bahia, um bolero envolvente. Tá até eu não tanto aguentar. Sou eu, sou eu que volta aqui no tempo cisco. Sou eu de volta, a coeriria, minha mangueira. Amor, eu vou, eu vou a lavar perto do ponte de cemés. O carboeira dá um laço com os pés. Eu vou a lavar perto do ponte de cemés. O carboeira dá um laço com os pés. Oh, meu rio, meu rio antigo. Dos campeões a mais. Não chore de isso da samba, moleque bamba. Compete serpente na carnavagem. Amigo, tipo viola. Aqui saudade de ouvir o seu cantar. Hoje, aqui embaixo em Natal é o nosso agente. E não há samba que aguente. Feche moderno, lugar de cavaco e vazar. Oh, 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 a ponte canta. Ele vê o que hoje sou. Oh, 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 a ponte canta. Ele vê o que hoje sou. Mas eu digo que hoje, hoje somos a luar. É com que a ponte seja o cia. Pensa um dia em marola de plantar. Eu canto de meditaria. Um bolero em corrente. Tá me anotando a cantar. Sou eu. Sou eu de volta aqui no tempo fino. Sou eu de volta, boi-meira. Minha madeira, amor. Eu tô lá na paqueca, um bote de cemés. O cacoeira dá um aço, tô sempre. Eu tô lá na paqueca, um bote de cemés. O cacoeira dá um aço, tô sempre. Meu rio, meu rio, meu rio antigo. Dois anos e dois anos atrás. Como dessa? Não chore que isso da samba. O rei de samba. Não perde sem ventre na casa. E bagagem no viola. Abre do chico viola. Mas que saudade de um desceu cantar. O quê? Hoje. Aqui em baixo vem natar a nossa gente. E não é samba que aprende. Esse moderno. Não vai ficar pra me dançar. Oh, 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 oh. A ponte canta, ele é o doce doce doce. O quê? Oh, 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 oh. A ponte canta, ele é o doce doce. Sua lá na minha boca de hoje. Hoje são luz da luar. Abre do chico. É o dia com a venda e o dia. E no dia, o dia em baixo vai... ... ...